Mas eu posso falar, a gente tá lançando, eu tenho muitas empresas agora, né? Eu lancei a Brinquedos Merda. Você tá um Elon Musk, brinquedos o quê? Brinquedos Merda. Brinquedos Merda. É, uma empresa de brinquedos agora. A gente faz só, por exemplo, a gente identificou. Eu identificou, já tá dizendo que eu inventei a só. A Brinquedos Merda, ela veio pra, por exemplo, não existe action figure pra senhora, né? Sim. Não existe, né? Action figure pra véio é santo. É santo. Né? Action figure, boneco pra véio, né? É santo, é tipo um Santo Antônio e tal. Você não pode dar um boneco pra tua mãe. Tua mãe não gosta do Max Till. Tua mãe não gosta do Homem-Aranha. Não, do Fantômo. Mas imagina fazer um do Roberto Carlos. Imagina fazer um, irmão, por exemplo. Imagina fazer um boneco especializado em linhas de novelas. Imagina fazer o boneco do Cadeirudo. Aí sim. Esse aqui é o lançamento da Brinquedos Merda. Caralho. De presente pra vocês, o Cadeirudo, o primeiro boneco. Aí, a bola gosta. E a caixa de perpétua? Caixa de perpétua dá pra fazer. Você quer ver? Fazer um consolo de pau Brasil mesmo, original. Dá pra fazer o rei do gado dourado. Sabe? Fazer o bonecão do rei do gado assim. É isso aí, ó. Já pode ficar ali na prateleira junto, né? Você que já viu o Fantômo de do Bola? No México. Cadê? Ali, ó. Eu sempre... Ah, isso aí é raro, hein? Raríssimo. Isso aí é raro, hein? Ele não quer ver nada, meu. Opa, que é? Você tem que botar luva, meu. Deixa. Aí, ó. A Brinquedos Merda tem também, por exemplo, tem uma piada minha que é... Sabe qual que é a minha piada mais curta, Carioca? Minha piada mais curta é assim, ó. Soldado sem braço não faz sentido. Não faz mesmo. É, são... Soldado sem braço não faz sentido. São seis palavras, né? Quando eu fiz essa piada, essa piada viralizou e virou uma figurinha de WhatsApp. Ah, é? Que é uma figurinha de um soldado sem braço escrito embaixo não faz sentido. Aí meus amigos falaram, cara, tua piada virou aí uma figurinha. Por que você não faz alguma coisa disso, cara? Fala pra todo mundo que é tua. Eu falei, mano, vou lançar um brinquedo do soldado sem braço. Então eu lancei agora a versão que brilha no escuro do soldado sem braço, ó. É o soldado sem braço que não faz sentido. Ele brilha no escuro, então é o primeiro soldado anti-camuflagem da história. É um soldado que quando ele tá em missão no escuro, os caras olham e falam, mano, tem muito soldado ali agora, ó. E esse aqui é de presente pra você também, hein, Bolal? Vocês que gostam de brinquedo. Meu cadeirudo tá ali. Brinquedos merda. Todas essas porcarias podem ser encontradas também lá no site da Banca do Minhoca. Cara, eu gosto muito de ficar criando porcaria, velho. Carrinho elétrico na tomada. É, isso aí. Vamos quebrando a cabeça. Vai brincar perto da parede. Cara, tijolinho de brinquedo feito de tijolo, não tem. Não tem, é verdade. Né, aqueles tijolinhos de montar. Ou então o cigarrinho de chocolate que na verdade é de verdade. É, também é bom. Mas tijolinho esses... Lembram de madeirinha que tinha um castelinho? Lembro. Eu lembro. Lançar um de tijolo mesmo. Eu queria lançar um iô. Mas tijolo quebra, suja. Ah, mas aí é pra criança entender já, né? O meu pequeno mestre de obra. Ah, se você der uma... Se você der uma... Invernizada. Invernizada. Dá pra gente lançar o iô. Que é o iô, iô que não volta. Ele só... Ele vai e fica lá. Brinquedos merda. Merda, brinquedos merda. Não tem que ser bom pra caralho. Ele não volta. A almofada que não peida. É, é uma almofada normal. Normal, não peida. Almofada que todo mundo acha que vai pe... Ah, não peida. Peidou, é. A brinquedos merda é uma... A brinquedos merda é uma viagem minha aí, cara. Que eu quero lançar brinquedo agora. Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac